Meu cadeiro, o da... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX Energy. E se você usar o cupola NAP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantei com o cupom LARAPIO. Tem coisa errada não, é só felicidade e coisas bonitas. Obrigado, gays. Como assim, Madalena? Copiada ruim é da Ibiza. Calma lá. Ô, Vitor, ô, Vitor. O pessoal tá pedindo aqui pra parar de jogar no volante aí. Tá jogando no volante, cara. Cara, eu tô matando os caras, velho. Eu tô matando os caras ainda, pô. Mas eu só não tô acertando muito os times. HLB, meu amigo. Como é que você não consegue participar dos outros? Eu acho... Se a informação tiver too many tickets, é porque você já está participando. Eu acho que tem um cara aqui... Tem um cara aqui que morreu pra você de sniper, ouvido. E ele tá falando pra você de ligar o snowpack aqui. Que o jogo é... Qual vai ser? Vamos na lupa. Na lupa. Vamos na lupa. Na lupa. Na lupira. O time é meio fraquejado. Ô, desmarca desgraça. Aí foi. Já tem que estar bonito, a gente já cai... Cara, a cachorra foi adotada assim, pô. Inclusive, foi até um sub que adotou a cachorra. Foi o Levi. Vulgo e véu aqui. Ele botou o nome dele ao contrário, achando que ia abalar. Que é uma porrada, desgraça. Eu pensei que aquele cara era amigo, ó. Fábio, me ajuda aqui, Fábio. Tem que ir fora aqui, fora aqui, fora. Fábio. Fábio, por que é que tu pulou e não me ajudou? Zanfa. Não, por que eu tava preocupado com alguma coisa aqui. Zanfa. Vai, Victor. Eu tô procurando? Cai, cai, cai. Vai pra cima ou dá o fora. Rapaz, vamos pedir a caixa? Eu tô com 5 mil aqui, já. Vendo e dá um. Caralho, já? Vocês mataram esse cara aqui? Eu quero saber como é que vocês conseguem pegar tanto dinheiro assim que ele deram esse grupo. Tem um cara ainda aí, vamos embora. Eu acho que tem, viu? Acho que tem, viu? Não, eu matei um que você falou que tava correndo. Eu matei ele, viu? Ah, não. Matou dois, então? Eu matei dois. Quem faz live? Você tá falando? Zubi? Zubi é viado, meu irmão. É, você tem que dar bumbum, pô. Ó, plaquinha aqui, ó. O Vitor, vou dividir as placas aqui, ó. Devido aí que eu tô nu, velho. Eu tô seguido, velho. Eu tô só o pó, meu irmão. Tô sem habilidade, sem placa. Vai, quer mais um, mais um. Estolho, vou comprar aqui, vamos comprar aqui. Vamos, vamos. Vá até a próxima localização. Caralho, eu tenho 800 reais, né? Vou rolar na casa. Dropa dinheiro aí, já. Dropa dinheiro aí. Vai luteando aí que eu vou pedir aqui pra nós. Ok. Vou esperar a caixa. Cara, por que você não pegou a caixa, velho? Usar caixa. Porque... Usar caixa. Saúdo, meu horário. Deus. Quebrar vidro. Meu Deus do céu, mano. Eita porra. Tem um cara que é inimigo, essa porra. Viu bem ele. Ai, amigo, aqui também tem. Eu ia pegar a caixa ali, mas infelizmente tinha um cara me alvejando. Aí eu preferi correr, beleza? Alguém poderia me auxiliar aqui? Eu estou indo a te auxiliar. Obrigado, amigo. Eu vou pegar a caixa ali. Obrigado, moço. Que porra é essa? Rapaz, o povo está encheu meu saco. Que porra é essa de história de Astra aí com o véio? É o Zamba com isso aí. O véio de Astra. O véio de Astra. Que porra é essa, mano? O Zamba, quando ele era adolescente, ele andava nesse negócio de gótico, né? Que é cemitério, cachaça, escutando um vídeo pequeninote no meio de atumbo. Gostava de cortar os pulsos. É, essas coisas assim, de gente sempre. E aí, nesse imbé aí maravilhoso, nessa loucura que ninguém compreende, ele conheceu um senhor. Grisalho, babu. E aí, nesse conhecimento aí desse senhor, o cara abriu a porta do carro e falou. Se eu te pagasse 50 reais, ele perguntou se podia chupar o Zanfa por 50 reais. Eu não vou falar as palavras aqui, porque eu vou clipar e usar contra mim. Então, por 50 reais eu poderia fazer esse procedimento? Aí, beleza. Aí, o Zanfa pegou e falou, tá certo. É, falei sim, tá certo, sim, né? Não, ele chutou a porta do cara e correu, dizendo que ia ser estuprado, uma parada assim. Aí, o véio do Astra, aí ele, tipo, ele quis matar o véio do Astra, mas hoje em dia, ele comprou um Astra. Aí, tipo, ele virou o véio do Astra. O feitice voltou contra o feiticeiro agora. É, agora ele, o Astra boy. Turma, em Técnico, você já tem um HLV. Esse aqui é o pior, eu com os feiticeiros depois. Mano, eu tenho dinheiro pra nós tudo comprar ali, uns dois quilos de pinga, coxinha e umas putas. Caralho, bora lá, bora lá, então. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Falou em pinga, é com nós mesmo. Vamo embora. Na moral. Vou juntar uma cervejinha ainda, tô tranquilo. Ó, ele contra o Pãozol lá em cima, lá, ó. É dois, Jimmy, é dois. Eu vou tacar uma taqueira ali, véi. Ih, eu não tenho dinheiro. Dropa aí o dinheiro. Vai me dropar aí, ó. Não dropa tudo não, dropa só um pouquinho. Não pararam. Caralho, eu quero dropar o colchonete. Eu quero comprar plaquinha, joga um dinheiro aí pra comprar plaquinha. Vou jogar tudo aí, ó. Toma aí, toma aí, toma aí, ó. Fala que ânsia. Eita, peguei um cara lá. Aonde? Marca aí, ele caiu ou morreu? Morreu, morreu direto, morreu direto. Bora na caçada ali, que tem um time inteiro. Olha, tem cinco mil reais aqui, eu compro outro reais aí. Bora, bora na cara dele, cadê? Rapaz, tem um cara mirando em nós aqui, de lá mesmo, viu? Tem um cara ali, ó. Tem? O outro tá marcado, ele tá mirando na gente. Ó, eles tão vindo na gente, eles tão vindo na gente, ó. Eu quero que tome no cu, meu irmão. Eu tô armado, velho. Começando o barredudo. Bande inimigo acima. Tô armado. Tô um luto incompleto. Pode entregar pro meu inimigo? Zubi, zubi, zubi. Você tá me levando um uber na costela. Caralho, respeite o moderador, meu amigo. Fala, amigo. Eu vou entrar aqui, meu irmão. Eu vou entrar aqui, meu irmão. Tá tudo no bombeiro. Entrou? Eita porra, tomando aonde? Acosta, acosta, acosta. Eu vou ter que cortar pra viver ele. Não, ele tem revive. Na torre do bombeiro, tô do bombeiro, tomei. Torre. É, lá na torre. Tu tá usando o calcinho aí, Stolen? Derrubei um. Não, desdobou. Aí atrás, atrás, atrás tem. Time, atrás, atrás, Vitor. Pera aí. Calma. Me marca ele, Vitor. Esse é o problema, velho. Todo mundo lá em cima. Muito bem. O cara caiu podo aqui já. Vitor, fica quieto aí, tá bom? Eu tô quieto, vou fazer o quê? Não dá, vai dar não, vai dar não, vai dar não. Alguém tem que tirar que esse cara daqui é telhado lá pra mim, gente. Pra eu pegar o Vitor. Lá, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, tá ali? Fora que tem o cara do telhado aqui da torre, mano, também, velho. Tem que ter um cara ali na torre? Zafa, 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 zafa. Eles tão rujando no... Pera aí, tão rujando no Vitor. Pera aí, pera aí. Tão rujando aqui. Eu vou rilar no... Eu vou rilar o Vitor, cara, foda-se. Pera aí. Mas, ô, Stolen, você tá usando calcinha, não? Eita porra, não tô sem calcinha, Vitor. Cara safado. Legal, se prepara pra avançar. Acabou minha vaca. Tão rujando em mim. Pera aí. Me ajuda-te! É, eu vi o espaço do cara, ô. Eu também. Vai, revive! Calma. Não dá, eu fiquei aí, moleque. Me matou. Ah, você tá tipo o Diten, né? Não dá pra ter entrou a cara, não, velho. Não, ninguém vai lhe caçar. Não vai, não, rapaz. Relaxa. Que cababuna, porra. Ei, você também, viu, Birram? Você é joio. O Fabio virou pra mim. Noção zero do Fabio, meu Deus. O Fabio virou pra mim. O Fabio virou pra mim e começou a atirar em mim. Bem-vindo ao gulag. Se sobreviver, você começou de verdade. Caralho, tá vendo? Fiquei conversando e peguei o primeiro gulag da noite. É lógico, meu amigo. Depois de você deixar o cara matar os dois ali no chão atirando em mim. Se você afirmou, isso não tava vindo a bala e fui olhar pra ela. Fiquei fora, hein, mano. Meu Deus do céu! Eu vou mijar, meu Deus. Eu não tava aguentando, meu Deus. Eu não tava aguentando, meu Deus. Ainda não acabou. O seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Depois dessa daí, eu pensei que a gente ia terminar no 69 ali, o pé com cabeça, essa posição aí. Pelo amor de Deus. Foi destruído ali no gulag. Já chega, segura aí. Pau no seu cu, lascando você. O seu amigo ameaçou pra assar a galera. Sério, chacau? Eu tô sabendo desse negócio. Obrigado, Leite. A gente mora na verdade. Eles ficam me ofendendo e me xingando e eu falo. Meu amigo, churrasco de gaúcho só se começar hoje pra tá pronto o Natal, que nem falaram, né? Que é só isso, só tem demora. É verdade, é verdade. Churrasco de Goiânia é o melhor do que tem no Brasil. Então quer dizer que os gaúchos ficam fazendo orgia em vez de fazer churrasco? Não, é que eles enterram lá, fazem uns trens lá, cava buraco, enterra. É porque ele tá matado. É, vai matar gente. É fogo no chão, fogo no chão. Tem que chamar um coveiro pra fazer o churrasco então, em vez de churrasqueiro. Eu não entendo. O tempo é a gente tá indo pra tomar cerveja e comer carne, eu não sei pra que eles inventam enterrar as coisas, pendura. Chama um cabo do cemitério. Ô Vitor, o menino aqui tá perguntando pra mim por que você é azul, mano. Fica difícil. Cara, é a vida, velho. A vida acontece. Eu já fui verde, rosto, rosa, preto, lá amarelo, verde. Cara, tem muita gente, mano. Olha aí. Eu quero ir com vocês. Vai na porrada. Já tomou fone de um cu esse homem aqui, velho. Chegou mais um ali, ó. O azul eu gostei. Foi um momento de trevas da minha vida. Você tem que ver os vídeos deles antigos aí, Vitor, pra você ver que coisa linda, como é que ele era um streamer. Tem mais um time aqui, pessoal. Eu joguei uma placa ali fora pra alguém botar na roupa. Caralho, Storley. Tô só finalizando, cara. Tem mais um aqui dentro. Marquei. Rendo por aqui. Derrubei aqui. Ó Storley, eu tô só derrubando teus cadáver, bicho. É, aproveita e faz um churrasco com ele. É. Entrou ele embaixo. Embaixo, tem um. Entrou, 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 entrou. Boa, boa. Boa, Vitor. A bomba. Eita porra, tamo atirando de cima. Capete, menino. Ele tá... É arroz, eu não vi esse cara não, velho. Ele tava misturado com... Puta, velho. Essa skin me deixa triste, velho. Ali, 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 ali. Aí, 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 aí. Pois é, né, caralho. Eu falei. O cara aqui, para de conversar o homem. Você não tá com uma cara nada boa. Você tá voltando na base. Você não tem risadinha, não, Fábio? Vitória. Contato, contato. A sua equipe pode se comprar de volta. Se estiverem dinheiro. Tem o cara aqui atrás de sacaçamba, ó. Mas, Olina, a sua vida vai melhorar quando você comer um churrasco. Esse negócio de ser vegano é sem futuro, velho. Você tá aí passando... Correndo ali, correndo ali, correndo ali, correndo lá, Zampo. Correndo lá, correndo lá, vagabundo. Mata esse vagabundo aí, Zampo, vai. Entrou subiu em cima. Patrulha terrestre. Quem tem que ser vegano é o estôlego que tá pesando aí 200 de todo mundo. Mas você, você não tá pesando 200 de todo mundo para ser vegano. Eu vou ter que te contar que é verdade. Cara, esse cara sumiu, mano. Mas nunca vi vegano magro, não. É, porque, cara, você é veboi daquele tamanho só com um capim. Não é? É verdade. Desculpa, Patrick. Peço até perdão. Caralho. Olha, qualquer coisa, se quiser me comprar, eu ficaria grato. Não, obrigado. Porra, esqueci que ele tava morto. Fudeu, Tim. Mano, o estôlei tá batando gente lá, que nem um horror. Olha lá, ó. É, eu tô só, praticamente, derrubando os corpos dele e finalizando. Tem um cara aqui comigo, tem um cara aqui comigo. Pera aí, eu vou pegar essa lúpia. Cara, esse cara é o... Tá bravo comigo. Matou ele já, estôlei? Não, tem dinheiro aqui. Vamos lá, vamos pro estôlei, vamos pro estôlei. Ok. Vai pro estôlei. Corre, corre, corre. Zé Costa, obrigado. Eu sei que o carinho me comove, Zé Costa. Filho da puta. Diga o quê? Como é que tá acontecendo? Rapaz, respeita o seu vivo, hein, cara. Calma, Fábio Bitten. Ei, cara aí. Só um, eu vou pegar. Você tem que ler meu PDR para jogar comigo, filho da puta. Desculpa aí, vou mandar o currículo. Calma pra entrar na leve do cabate. Bora ali, bora pedir a caixa linha? Vamos. Eu tô aí. Quer pegar o rapaz maluco ali? Ah, tá de boa. Reviveram lá na loja da saída. Bora nessa loja aqui que a gente... É, bora comprar o loadout, pô. Comprar a placa aí. Comprar o menu. Comprar aí, tá ligado? Fazer uma feira, porque... Bem dota, tu bem dota é tu também, velho. Que confusão. Joga o dinheiro aí. Para jogar o dinheiro, para jogar o dinheiro. Para jogar o dinheiro, para jogar o dinheiro. Para o meu filho me responsabiliza. Calma, Guiá. Calma aí, ô. Calma aí, ô. Caixa de munição. Precisa? Precisa que eu preciso. Precisa, precisa, precisa. É um PDF de regras aí. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Dinheiro, dinheiro, dinheiro para comprar. Plaqueância, plaqueal. Na Vila Mix também. E nos shows aí do Tanejo. Ó, ó. Boa caixa de maluco, maluco. Corre, beleza? Alguém precisa de um desses? Ah, consegui. Vamos comprar, vamos pegar o procedimento procedural ali em cima. O Prime é Fleves. E aí, Samuel? Rapaz, peraí. Ô, Léo, depois faz um PDF aí, explicando essa parada aí, para como é que tem que se comportar no mozinho. Primeiro que chegar, antes da boa noite tem que dar um sub. É. Que isso? O cara tem que mandar boa noite, só o sub. É, primeiro manda o sub. Sub na taia. Objetivo primário realizado. É. É, viu? Ô, Chico. Como assim você é Prime e não dá sub? Tá errado. Entendeu? Mas por que que ele iria ter o Prime, Mito? Essa parte que eu nunca entendi. Ele iria ter o Prime, meu amigo. Porque com o Prime, jogos, missais, filmes e séries, roupa em jogo, frete grátis, livro, músicas e muitas outras facilidades. E você ainda pode dar um sub para o seu estimer favorito por apenas R$9,90. Pega ele! O carro vagabundo! Eu errei um tiro nele ali, mas já gravei. Sobe que nós vai atrás. Vamos subir, vamos subir. Calma, espera essa... Ele tá dando a ré, calma lá. Vai. Vai. Tá bom, tá bom. Tá bom. Comprou na loja. Comprou na loja. Comprou na loja. Eu fiquei! Eu fiquei! O amigo dele caiu em cima. Meu Deus do céu, mas... A planta me arrastou. Vai. Um amigo dele que ele comprou tá aí em cima. Calma. Pulou. Foi pro banco. Vai ter dinheiro. Posso estar em guaje? Calma, tá em guaje. Olha, eles estão aqui em algum lugar. Tá no banco aqui, ó. No banco. Ei, quem tem cara aqui atrás? Jimmy! Joguei com vocês? Cadê ele? Lá, ó. Vamos, Jimmy! Caralho, o cara passou do meu lado, véi. Morrido. Parei. Confiado. Deu o meu que deitou o... Vamos. Vamos. O que é que ele ficou querendo? Tá lá em cima o cara. Vamos lá. Vamos lá! Uhul! Caiu. Não fechou. Não, calma. Vou perder. Perdemos, perdemos. Por quê? Perdemos não. Tudo bem. Eu pensei... Juro que quando você botou essa música, eu pensei que era o... Bip, 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 chamando... É uma música do São Sport Jones. Juro, mano. Não, não quero... Sei nem que música é essa. Nunca ouviu? O seu aliado foi inspirado para a remobilização. Essa daí é uma boa pra você adicionar na sua playlist. O X9 foi torrada. Quero condensão do lado. Ó o Vant aí, ó. Vant aliado acima. Eita, rapaz! Eita, rapaz! O rapaz é aqui, ó! Outro chegando ali, ó. Ó! É o time inteiro ali na vila, mano. O time inteiro ali na vila. Pega ele aí, Fábio. Pega ele aí, Fábio. Atrás de você, não. Eu tenho arma, viado. Ele tá na escada. Ele tá na escada, esse vagabundo? Ele tá com medo. Roubo de jogo não, viado. Criado. Roupa em jogo. Vugo esquina. Cacicando. Marcando nova zona segura. Os meliões estão aqui, hein. Já tô avisando. Criado por esse caminho. The man is... Eu dirijo. Celso Portioli. Foi ele que derrubou as duas gêmeas. Alguém achou aí uma faca sem querer não. Foi o Portioli que derrubou a boa das duas gêmeas. Foi, Luciano. Eu não entendi. Morreu. Sabia não? É, porra. Essa é nova pra mim. Feia não. Tem vinho, não. Tem vinho, não. Nunca nem o vi. Preparar para ninguém. Ele pegou, velho. Porque eu tava aqui com ela. Deixa eu pegar esse loadout aqui, rapaz. Pera, tem dois loadout. Tipo, tirou. É o natural. Fica maravilhoso. Tem vinho com nada, Fimosa. Senão você é hostilizado. É. Cara, é sério assim no Prime não. Pular não. Lá você é apenas um plebe. Aqui é um ambiente bonito. O Prime virou um monstro. É, não é foda. E aqui é bem recebido. Qualquer tipo de moralização. Até ofensa. Ascada saltando. Como é que é o nome? O nome do Prime dos Anfas é plebe? É isso mesmo? Não, é foda. Que plebe. O que é cidade abuso? Tá louco. Plebe é foda, velho. Olha, olha aí, olha. Ali dentro, ali dentro. Olha. Preparo, preparo, preparo. Boa tranquila! Morte, Farga burta! Tem pra frente, Vitor. É APBREW! Aeeeiii! Tim, 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 Tim! Caralho, achei que puderá medo, velho. Ele não carregou. Ele apertenimento pediu carregar naquela hora. Ele não carregou. Está fazendo enfeitos, filha da puta. Foca no futebol lá! Vitor, faz alguma coisa. Vai pra você ir no último. Eu morri, foi o que eu fiz. Eu tenho dinheiro pra caralho ali, Vostoli. Olha cá, o caminhão chegando no fundo, viu? Dá pra comprar dois conas aí. O caminhão tá chegando lá, aquela banda daquela loja. Dá pra comprar eu e o Fábio, pô. É, eu tenho o dinheiro dos dois. Eita porra, peraí. O que foi? A bola stolen. Meu Deus do céu. O cara é bom, né velho? Até doido o caba ganha. Mas qual o lojinha aí pra mim, por favor? Até doido o caba ganha, menino? Não ia ter uma habilidade dessa. Mas aí não adianta stunar e ficar de frente comigo, aí fica difícil. É, vou até colocar aqui. Bota no ar, bota no PDF aí. Ah, nem morre não. Mas ele não estava só. Eu dirijo. Foi pra casa de Potifar. Foi louco de faraó. A igreja é comigo. A igreja. É ligeiro aí, Vostoli. É ligeiro. Mais ligeiro do que quem rouba. Eu era um cu de faraó. Foi pra carreira de Potifar. Eu no cu de faraó. Tem carro chegando ali. Eu vou cair, eu não morri, porque eu vou pegar minhas coisas. Meus pertencem, velho. Eu não sei se tá clear aí não, viu? Rapaz, velho, eu tenho coisa de valor. É louco. Se não tiver clear, a gente deixa clear, entendeu? O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Muita zaga. Quatro mil reais aqui. Tem dinheiro que só vai ter. Abaixei o dinheiro aqui, velho. Tem um caba que foi restado ali. Onde? Aqui não fui eu. Aonde? Ali naquela loja. Eu vim agora. O tio chegando na área. O tio chegando na hora aí, ó. Eles estão aqui atrás, estão aqui atrás. Ah, é onde eu rilei o menino aí, velho. É. Acaba lá. Aí, eu vou pegar uma seta aqui. Aqui, ó. Dois, dois, dois. Peguei um. Um tá indo pra lojinha de novo. Pera aí, calma. Se ele for pra loja, ele morre. É, se ele for pra loja, ele morre. Aquele... Eita. Derrubei. A minha handset não é bonita assim, não. Tem um atrás lá, ó. Atrás de mim. Atrás de mim aqui, mano. O cara pode sair de lá. Mano, eu tomei das costas aqui, velho. Eu tomei das costas aqui, velho. Olha a sniper aí, ó. Aqui, ele aqui, ó. Mataram. Meu caba pula, velho. Eu não entendo isso. É porque é uma doideira. Eles acham que o caba pula, o caba vai errar. Na verdade, quando você pula, você tira o foco da cabeça, tá ligado? Você leva tiro nas partes que dá menos dano. Aí você consegue lutar mais tempo na trocação. Vocês querem munição? Tem que ficar munição aí. Eu aprendi isso sozinho, Fábio. Como é que vocês estão de munição aí? Eu tô bem pra caralho, velho. Tô full. Eu sou japonês, tô full. Pera aí, eu queria saber por que o nome da Natalia Medeiros é Nataya. Me dá uma granada pra eu pegar aí, alguém. Me dá uma granada pra eu pegar. Opa, tem gente aqui atrás do... Como é que eu jogo granada? Qualquer uma, joga só pra eu pegar aí. Eu não sei como é que dropa não, velho. Tem como dropar granada não, tem como dropar. Tem como não. Ah, é verdade, né? Porque ela quis... Não sei, eu mais ou menos. Me desculpa. Aqui, achei um troço. Você tá toda áspera. Olha o cara aí, ó. Eita porra, tem aqui. Pera. Cuidado que eles estão separados, time. Eles estão separados, viu? Ele tá hostivo. Ele tá brabo. Que isso, mano? Valeceu. Não, não. Como é que o cara me matou de Mac 10 na distância, mano? Calma. Tá aqui, ó. Tá na frente os dois, Fábio. Fábio, cuidado aí, Fábio. Cuidado aí, Fábio. Cuidado aí. Caralho, tá todo mundo de branco. Eu matei um de branco agora. Mano, nem vi, velho. Não tá entendendo nada. Nem eu. Citrus, e aí? É de Mac mesmo, Mac. O dele tá brabo. Não tem de nada, velho. Eu entendi, Natália. Eu gosto de você, mas você é uma lástima. Eu não... Tudo fará. Nós tá tudo morto pra caloço. Um trem horroroso. Será que vai dar tempo de chegar lá no lugar? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá, hein? Tem um quadriciclo ali, cara. Dependendo, dá pra pegar e pegar o quadriciclo. Morreu demais. Morreu onde? Morreu demais, morreu, morreu. O cara é gordo, Zan. Felicidade vai jogar videogame. É obrigação dele. Caralho. Caralho, velho. Caralho. Caralho. Ei, Natália. Eu só não me chamo de balofa porque você pede 50 quilos. Quase um bujão de gás. Ai, de graça sim, velho. Ah, venha, venha. É que eu esteja feliz, Tony. Rapaz, eu só queria uma plaquinha aqui. Um plaquianse. Pegar aquela caçada ali. Então vamos aqui, vamos abençoar isso aqui. Vamos colocar um verso. Olha o carnazol pra ele tá vendo, né? Olha pra isso. A arma do Stuller parece que machuca mais do que a da gente, né, velho? É, porque acerta os tiros, né, velho? Será que é isso o problema? Lançando fragmentação. Caralho, Stuller. Caralho, Stuller. Boa, Stuller. Eu mandaria você fumar no cu aqui. Mano, ele nem ligou pro seu verso de tão concentrado que ele tá nessa gameplay. Ele tá full, full wad aí. Olha, tá full wad porque você chamou ele de gordo, viu, Vitor? Você pede desculpa. Contato, contato. É só quedas. Mais quedas e amor acontece. Hum, tá te marcando, tá te mostrando. É o Brasil. Pega a placa, meu amigo Stuller. O Brasil tá acompanhando essa performance maravilhosa. Aqueles caras, eles têm placa, eles têm recurso, eles têm tudo. Vai com ele. Vai com ele, Stuller. Vem! Pega o recurso! Não há! Meu amigo, a pistola sozinha fez uma desgraça dessa. Não, 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 não. Era muita gente. Eu não tô falando nada, Stuller. Quem tá fazendo merda com sua peste, esse Azul, que raparei que atrapalhou o cara. Caralho. Não atrapalhou não. Não atrapalhou não. Não atrapalhou não. Eu não tenho vontade de matar ele. Ah, Fabio, você tem vontade de matar? É normal. Filha da puta. Vai! Já deu 10 horas, você não vai embora. Calou, velho. Filha da puta. Ai, mano. Certo aí, vai. Vamos pra próxima. Eu vou embora, eu vou embora que eu vou fugir aqui. Pera aí. O rastro vai chegar aí. Agora o rastro já tá aqui, ó. Obrigado pela pistola, hein? O rastro já tá aí pra me substituir.